Se amar e estar bem com o seu corpo tem que ser algo natural. Meu corpo é apenas uma parte do que eu sou. Acho que a lingerie tem que se adaptar ao nosso corpo. Eu me olho no espelho e me reconheço nessa lingerie. Reconheço quem eu sou. É incrível poder vestir uma lingerie, se olhar e sentir orgulho da mulher que eu sou. É libertador se apoderar de quem a gente é.